A Scania aposta no crescimento do mercado de caminhões e ônibus, apesar da pandemia. Confira. A Scania aposta que em 2021 vai haver crescimento nas vendas em todos os seus mercados de atuação. Caminhões, veículos a gás, ônibus, serviços e motores industriais, marítimos e para geração de energia. Neste ano, a continuidade da retomada da economia nacional será puxada pelo agronegócio e pela recuperação produtiva da indústria. A Scania anuncia que a nova geração de caminhões vai passar a entregar 20% de economia sobre a gama anterior com o lançamento do acelerador inteligente. A empresa também confirmou que em 2021 se inicia o já anunciado novo ciclo de investimentos no Brasil de R$ 1,4 bilhão de reais até 2024. Mesmo afirmando que em 2021 ainda existirão muitas incertezas que não deixam algumas projeções avançarem, a Scania se diz otimista. De acordo com a projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, em 2021 o mercado de caminhões deverá crescer 15% na comparação com 2020. O agronegócio será o maior comprador novamente, seguido da indústria que vem retomando sua capacidade produtiva. Nos ônibus, que registrou o mais forte impacto negativo pela pandemia, para este ano há também otimismo, especialmente no segmento rodoviário. Segundo a Anfávia, a previsão é de 13% de alta do mercado, ainda que as incertezas do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 impeçam uma visão mais ampla do potencial de vendas. Em serviços, a Scania acredita num acréscimo de 38% nas vendas dos programas de manutenção e de 26% no portfólio, que é carteira de planos ativos. Já na área de motores industriais, marítimos e para geração de energia, a projeção é de crescer acima da economia e manter a liderança em todos os segmentos de atuação feito conquistado em 2020. Foram comercializados 1.830 motores. Do volume, a maior parte foi para grupos geradores de energia, seguido de blocos industriais e marítimos. No ano passado, mesmo durante a fase mais crítica da pandemia, a Scania manteve a produção de motores, fornecimento de peças e serviços destinados aos setores básicos da população, como hospitais, hospitais de campanha, supermercados e geração de energia para as cidades inteiras. Em 2021, o mercado será alavancado pelos setores da indústria civil, infraestrutura, agricultura, geração de energia de transporte marítimo, de carga e passageiro, que foi fortemente impactado em 2020. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti